O turismo acessível para todos. Um aplicativo de celular é capaz de mostrar quais pontos turísticos contam com facilidades, como rampas para cadeirantes, menus em braile e banheiros adaptados. Aqui em Brasília, a repórter Priscila Machado foi conferir como funciona a ferramenta. Pelo aplicativo, quem tem algum tipo de deficiência, seja física, motora, auditiva, visual ou mesmo mobilidade reduzida, pode pesquisar a acessibilidade de diversos pontos turísticos pelo país, como museus, restaurantes, hotéis. A ferramenta é gratuita e pode ser usada no celular, tanto pelo sistema iOS quanto Android e também em tablets. A Torre de TV de Brasília, onde eu estou agora, é um monumento muito visitado por quem vem conhecer a capital federal. O lugar recebeu nota 9,5 quanto a acessibilidade para pessoas com deficiência física ou motora. Foram avaliados itens como calçadas antitrepidantes, rebaixamento do meio-fio, pisos antiderrapantes, elevador para cadeira de rodas ou plataforma elevatória. Assim como a Torre de TV, outros 530 mil estabelecimentos de todo o país foram avaliados quanto a acessibilidade. Em pouco mais de seis meses, desde quando foi lançado, foram mais de 300 mil acessos.